Aqui você está, aqui você chegou Algo novo e bonito vai acontecer Os anjos de Deus vão operar E visitar seu coração, basta nele crer Estenda suas mãos para Deus Deixe que Ele toque os filhos seus Ele vai realizar tudo o que você quer Seja menino, homem ou mulher O Espírito Santo aos corações está falando E as almas vivas com carinho a quebram tanto Basta você querer a transformação Tristezas vão deixar o seu coração Rapaz, o Espírito Santo vai te invadir Serás uma nova criatura se você não desistir Basta orar que Ele vai te surpreender Basta pedir que a mão Ele vai estender Algo novo vai surgir, você vai ver Como vai acontecer Como vai acontecer Basta crer Basta crer É, é, é